Derrubei! 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 O ultimo, ele tava lá no quadril lá mano. Ó, duas pontas aqui cara, comigo no posto. Ó, não sei porque, mas eu caí no prédio lá. Ah, então eu vou guardar uma ponta aqui pro... Vou dar pro cara. Eu já achei cara. Pelo que eu vi, tinha um cara altão mano, mas eu não entendo ele caiu. Eu só vi um também. Mas eu tenho uma ponta aqui cara. Que cor? É a verde mano. Cadê? Eu já tenho. Tá aí? Tá aí mano, cesta. Tá bom. Tá bom. Valeu. Pô, cadinha pelada aqui. Mano. Tinha lá. Tá aí. Tá aí. Tinha lá. Tá aí. Tá aí. Tinha lá lá. Tô aqui zoado, aí eu vi um cara caindo. Ele tá junto com a gente com a gente com o cara pra volta de manha, né? A gente vai ser com o L4 na mão, tem uma verde aqui, vou ver, tem umas outras que a gente vai precisar Mano, tem um cara lá no meio da água, é bot Valeu, obrigado Levei tiro, 22 De onde que eu levei tiro? Não é bot nada Não é Não pode ser Tô cuidando do bot Tô cuidando do bot Tô cuidando do bot É um tiro muito certeiro, cara Mas é, é um tiro pra um lado, outro tiro em você Olha lá, tem mais um Tô tentando acertar aqui de novo, só que miram em mim, pô Eu não consigo ver por causa da onda O Van matou Ô Van, chacoalha Não, a água não pega não Não dá? Nem puxa Tô cuidando do bot Ah, eu não Nossa, ele fez a salto com um mirro Achei 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 Cadê? O cara tá mirando lá Ah, achei O que tem que fazer dele? É só pular em cima Pular em cima da bolinha Onde que tá o neve? Van, consegue atirar ela de novo? Achei Até cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Entrou aqui dentro Tá safe aqui O cara foi pra dentro da casa Tá Bora safe Bora safe Vem 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 Calma aí Calma aí Onde eu vou pra ele, cara? Alguém aqui tão? Tô com 3 Tô com isso Tô com isso Mano, o cara vai ficar aqui? Ele tá aqui? Ah, tá aqui na coisa Fechei ele O negócio vai salvar Vou marcar a saída dele aqui, mano Não, ele saiu pro outro lugar, cara Não é possível Não, não, não Ele vai sair lá na frente Ele vai sair? Ele vai sair aqui na rua, mano Não é possível que ele esteja vacilando tanto e levando Dona Tá Ou é, né? Não sei Não, tá aqui na minha frente Acertei 116 É só um? É só um Ele vai tá escurando Pusou a balinha 26, 26 Tá lá Perdi visão Perdi visão Boa Boa O cara tá procurando ainda, mano. Boa! 75. Quanto? 75. É só 2? Só 2. Ah, pare, mano. O moleque me acertou. Tem um cara de poder aqui, ó. Pra cá. Veio pra cá. Tô voltando, tô voltando. Tô sentindo. Já tô sentindo ali, mano. Tão vendo ele? Viu? Ela tá correndo. Ainda tem aqui, ó. Isso. Nossa. Eita. A gente tem que ir safe, hein? Bora, bora. A safe, a safe, a safe. A safe. Eita. 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 Vai tomar banho, cara. O cara aqui... O cara aqui não bosta. Aqui não bosta. Traz o server. Tem mais de um. Tem mais um aqui, ó. Acertei 116. É uma... É uma calamidade. O cara tá jogando... Tô. Tá merda. Filha da puta. Filha da puta. Aí debaixo tá a miada. E aí 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 4 segundos, 4 segundos. Dois. Boa. O Carlos tá me revendo, o Carlos tá me revendo. Caraca, eu me fechei. Ó, os caras tem poder, hein. Os caras tem poder. Ah, Carlos. Não, mano. Corre. Como corre? Você não me reviveu. Você se mexeu. Você se mexeu. Você se mexeu. Não, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Agora corre. Corre, 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 corre. Show. Show, show, show. Carlos, ó. Tem o que estão. É nóis e mais dois, hein. Ah, mano. Acertou um, eu morro. Tô dançando, mano. Nossa, que difícil. Segura, segura, segura. Tudo pode virar aqui. É nóis contra dois. É nóis contra dois. É, então. É nóis contra dois. Derrubei, 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 derrubei. Derrubei o do poder. Só tem lá, só tem lá. Me atiro, me atiro, me atiro. Puxa, puxa dois e fica dois. Ruxa dois e fica dois já tirando. É, já. É, já. Puxa dois. O Alan tá morto. Só tem três, cara. Ela morreu? Não deu ela no dedo. Ai, caralho. Tchau, tchau, tchau.